Tudo o que você imagina de uma bela de uma casa, o que que é? Resistência, durabilidade, construção rápida... Economia. Aí você falou a palavra-chave. Aí você fala assim, bom, a Cibra eu sei que tem um projeto bem legal, eu vejo as imagens lá da casa no Shop Tour, mas será que vai atender aquela pessoa que quer uma casa menor, quer só um quarto com uma sala grande e varanda? Claro que vai, a Cibra faz qualquer projeto personalizado, atendendo sempre o que o cliente quer. Ou senão pode fazer cinco suítes com piscina e tudo? E tudo, lareira e churrasqueira. A casa é sua, então você vai dar palpite, você vai acompanhar a obra, você vai dar ideias do projeto, o pé direito é sempre alto assim? Sempre com 3,85, pra tornar bem arejada e bem gostosa e confortável. Você imaginou? Uma casa arejada, pé direito alto, varanda, coloca uma rede e esquece da vida, né? Olha, ela atende até 400 quilômetros de São Paulo, pode ser no interior, pode ser na praia, pode ser num condomínio fechado, aonde você tem um terreno e quer construir, a Cibra vai. Exatamente. E vai com mais, com 40% de entrada, você tem um saldo em até quantos meses? 30 meses para pagar. Então você não tem mais aquela dor de cabeça de ficar correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, contrata a Cibra, a casa vai ficar pronta rapidamente? Em 120 dias. E usa concreto, uma casa de concreto dura o resto da vida, né? Durante a vida. Olha, esse é o projeto que você tem que conhecer de casa e de realização de sonho. A Cibra tem um showroom em São Paulo, fica na Lapa. Na Avenida Irmã, no Marquete, 909. De segunda a sexta, atendimento? Das 9 às 20 horas. Sábado, domingo e feriado? Das 9 às 18 horas. E telefone para informação? 861-4721-861-5165-861-578. Vendas Lopes. E para quem falar que viu pelo Shopping Tour e fechar o projeto, tem colocação de piso e azulejo? Não paga nada. Exato. Cibra. 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 Cibra.